Quando tudo perante o Senhor estiver E em todo o meu ser Ele controla Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares frotar Quando tudo perante o Senhor estiver E em todo o teu ser Ele controla Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Quando tudo deixares voltar O too O too O too O too Quando tudo perdas